Dona Maria Dona Maria Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai te enxupar na outra via Essa menina é um desenho do céu Pelos vitórios de uma fora do céu Olheu Maria! Me desculpa vir aqui desde o jeito Me perdoe o traje de maluqueiro Fica na salada, não mora para trás E na hora da novela, a senhora gosta mais Diz que eu não luto direito Sua filha me deixou desse jeito Porque ela mais fala que a senhora é brava Mas deixa um novo alfim para levar o novo a casa Olhe Maria! Deixa eu namorar a sua filha Vai te enxupar na outra via Essa menina é um desenho do céu Olhe Maria! Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na outra via Essa menina é um desenho do céu Que eu sento hoje uma fora do céu Era só jajão Era só jajão Quando tu dizias ser o único amor, baby Era só jajão Quando tu dizias ser nossa minha, baby Era só jajão Quando tu dizias que eu moras Que eu moras, baby Era só jajão Era só jajão Quando tu dizias que eu moras, baby Era só jajão Quando tu dizias que eu moras, baby O que faço eu se não tenho o teu carinho? O que faço eu se não tenho o teu beijinho? O que faço eu se não tenho aonde te encontrar? O que dizias que eu moras, baby Porque, pelo amor de Deus Sabes que eu moro pelo meu coração Eu não mereço Eu não mereço Vou do piorro, do balado, caião A princesa, parranha, do chachão Eu não mereço Eu não mereço Opa! Eu não mereço Era só jajão Quando eu te desiste Sou teu jeito amor, baby Era só jajão Quando eu te desiste Ser graça da minha, baby Era só jajão Quando eu te desiste Que moras, que me adoras, baby Era só jajão Quando eu te desiste Pra pedir a tua mão O que faço eu Se não tenho o teu carinho O que faço eu Se não tenho o teu beijinho O que faço eu Se não tenho onde encontrar O que faço eu Diz-me aonde reclamar Me diz porquê, pelo amor de Deus Sares que a mama tem no coração Eu não mereço Eu não mereço Como do pior do balado canhão A princesa, parranha, do chachão Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Obrigado.